Olá, o meu nome é Pedro Afonso, sou postional trainer, sou licenciado em ciência de desporto pela Universidade da Beira Interior e esta é a minha história. Durante muito tempo levei uma vida sedentária, com o que me voa ter excesso de peso. Tudo mudou, mas, em últimos anos, e agora sinto-me capacitado para ajudar outras pessoas a percorrer o caminho, que eu sei que nem sempre pode ser fácil quando é feito sozinho. Este é o meu vídeo de apresentação. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. We're awaiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal